Renato Rocha, falando de amor Os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado do 15 e a gente suando Vai ter ver no volume mais alto e a gente se amando Por que você tá esperando? E já pensou O ar-condicionado do 15 e a gente suando Vai ter ver no volume mais alto e a gente se amando Por que você tá esperando? Um dia sem você parece um ano 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu ponto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado do 15 e a gente suando Vai ter ver no volume mais alto e a gente se amando Por que você tá esperando? E já pensou O ar-condicionado do 15 e a gente suando Vai ter ver no volume mais alto e a gente se amando Por que você tá esperando? Um dia sem você parece um ano O ar-condicionado do 15 e a gente se amando